Só o último, tô na bronca desta edição, morador reclama de Matagal no residencial Altos do São Gonçalo, região do Cochipó, aqui em Cuiabá. Veja aí. Sou o Marquinhos do Parque de Calaia, agora estou na nossa área verde aí, ó, nossa espacinha aí, ó, é uma focinha aí. Bom, em nota, a Prefeitura de Cuiabá esclareceu que o bolsão de lixo no local é fruto de descarte irregular de resíduos realizados, infelizmente, pela própria população. A área já foi limpa outras vezes, mas sempre volta a ser alvo de ato ilegal. Porém, a Secretaria de Serviços Urbanos vai agendar uma nova ação de zeladoria para o espaço. Reforça ainda que sempre que observar alguém jogando lixo de forma irregular, o cidadão pode denunciar por esse telefone que está aí na sua tela. Gente, daqui a pouco tem um jornal do meio-dia, houve o rompimento de uma barragem na região de Nossa Senhora do Livramento. Vocês estão acompanhando essa rompimento de barragem em Brumadinho, Minas Gerais? E aí todos os detalhes vocês terão aqui no jornal do meio-dia, as nossas equipes fazendo busca de informações para ver se tem vítima, qual é a extensão da gravidade, mas tem o rompimento dessa barragem lá na região de Nossa Senhora do Livramento. Vou a um breve intervalo comercial. Volto daqui a pouquinho para encerrar o programa de hoje.